Voltamos ao vivo ao Acre, onde a presidenta Dilma Rousseff conversa com os jornalistas. Vamos acompanhar. Ao governo do Acre, do estado do Acre, ao governador Jorge Viana, ao prefeito Márcio Alexandre, a todos os outros prefeitos das cidades atingidas. Nós, vocês sabem, sempre dividimos a nossa ação no que se refere à defesa civil e ao combate a calamidades em três fases. A primeira fase é a fase do resgate, do salvamento de vidas, de tirar as pessoas das áreas de risco, de colocá-las a salvo, de reduzir o impacto dessas transferências, porque muitas pessoas ficam desabrigadas, vão para abrigo, e outras vão para casas de família. Eu quero primeiro reconhecer que há política aqui. Nós não queremos que as pessoas vão para abrigo. Não queremos. Queremos superar essa fase. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa aqui na frente do governador. A estrutura mais humana de abrigo que eu encontrei em todos os eventos de infelicidade, que são eventos de catástrofes climáticas, está aqui na cidade de Rio Brasileiro. E para que as pessoas tenham minoradas as suas dificuldades, nós entregamos tanto kits de, eu diria assim, de primeiro atendimento, que é cesta básica, que é material de limpeza, que é material de higiene pessoal, enfim, todos os materiais nesses kits. Ao mesmo tempo, isso é feito através da Defesa Civil e do Ministério da Integração. Ao mesmo tempo, via Ministério da Saúde, nós enviamos kits toneladas, porque são toneladas que são enviadas, nós enviamos mais de 15 toneladas e meio de medicamentos e materiais. Medicamentos, vai, de todos aqueles, antibiótico, anti-inflamatório, anti-asmático, até hipertensivos e remédios contra a diabetes. O tratamento da diabetes não é contra. E materiais, material é luva, máscara, enfim, seringa hipodérmica. E agora, o mais rápido possível, eu creio que até o final da semana, nós também mandaremos 100 mil frascos de hipoclorido. Acontece o seguinte, que não é só isso que se faz. Depois vem a fase da, uma espécie de, vamos dizer assim, de recuperação. Porque o que fica de lama, depois de 18 metros e meio de alagamento, é uma coisa muito séria. Ao mesmo tempo, é todos aqueles materiais que foram tirados da casa das pessoas, que muitas vezes o morador perdeu, também está na rua. Então, tem o problema da limpeza, tem o problema da recuperação. E, por fim, tem o problema da reconstrução. Eu quero aqui dizer uma coisa que eu disse ali na cerimônia. Nós, hoje, temos condição de, ao mesmo tempo, fazer isso, que é entregar 967 casas, porque essas 967 casas estavam em andamento. Ou seja, porque fazia parte já de um plano e de um planejamento que nós teríamos aqui um conjunto de casas que seriam principalmente destinadas à população mais atingida pela enchente, que é aquela que foi tirada da área de risco, aquela que está em região alagada. E eu acho que essa realização aqui, na cidade do povo, é um exemplo, uma demonstração do que se deve fazer para que a gente supere essa fase de, havendo enchente aqui, nós termos de tirar as pessoas. Isso mostra claramente, dá o exemplo prático, concreto. Aqui está testado. É isso que se tem de fazer, porque nós vamos chegar a um ponto, que é todo o planejamento feito pelo município e pelo Estado, nós vamos chegar a um ponto em que pode haver enchente, porque isso nós não controlamos, mas não vai ter pessoas atingidas. É esse o nosso objetivo. Então, ao estar aqui, nesse momento, eu fiz questão, por quê? Porque é simbólico, vale como exemplo para todo o Brasil, que é possível, sim, superar e sair de uma situação dessa com dignidade e tendo as políticas sendo desenvolvidas. Daí a importância de um programa como Minha Casa Minha Vida. Eu acabei de dizer que nós já integramos 2 milhões e quase 100, 2 milhões de moradias, quase 100 milhões. Já temos 1 milhão 650 em construção, em torno disso. E vamos lançar, ainda este ano, depois de um debate, de um diálogo com o setor empresarial, que é o que faz, e também os movimentos sociais e todos aqueles interessados, nós vamos lançar o programa Minha Casa Minha Vida 3, que vai ter mais 3 milhões de moradias. Por que é que ele pode ter mais 3 milhões de moradias? Não, ainda esse mês não, porque temos de conversar com todo esse pessoal. Vamos fazer o mesmo método que fizemos em 2011. Nós abrimos a discussão, se tiver de mandar alguma modificação para o Congresso, se manda, e aí se faz o lançamento, se começa a construção. É bom lembrar que nesse íntegro, ou seja, enquanto isso está ocorrendo, tem 1 milhão 650 em construção. Não está parado, tem 1 milhão 650 mil em construção. Daí porque eu pude dizer para o governador, governador, nós vamos ter até o final, até o meados, desculpa, meados de junho, mais 1.217 moradias a entregar aqui, além dessas 967. Porque essas moradias fazem parte justamente disso que eu estou dizendo. Nós vamos fazer os 3 milhões, sempre a gente melhora. A gente sai, quando nós fizemos a primeira Minha Casa Minha Vida, ela foi de 1 milhão. A primeira Minha Casa Minha Vida, para vocês terem uma ideia, o chão era de cimento e as paredes cimentavam. Não tinha nenhuma cerâmica, nem ladrilhos. Aí nós aprendemos, porque nunca no Brasil, nos últimos anos, tinha sido feito um programa dessa magnitude. Aliás, quando a gente tentou fazer o primeiro, o pessoal só queria fazer 200 mil. Os empresários achavam que era uma temeridade. É só vocês olharem nos jornais, vocês vão ver isso. Aí nós chegamos, quando chegamos ao Minha Casa Minha Vida 2, nós criamos piso de cerâmica, criamos paredes de azulejo. E aqui vocês veem uma coisa que eu queria destacar, vocês podem olhar, em cima dos telhados, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver aquecimento solar térmico, é uma variante, não é propriamente fotovoltaica, é perto. Mas o que significa isso? Isso significa também contas de luz mais barata num país ensolarado e principalmente aqui na região, que nós estamos debaixo de um ar condicionado. Mas, de fato, é algo fundamental, porque também tem todo um critério. Isso nós fizemos no Minha Casa Minha Vida 2. No Minha Casa Minha Vida 3, nós estamos abrindo a discussão, porque nós temos de resolver um problema sério, que é o problema da construção de moradias em zonas metropolitanas. Por quê? Porque o custo do terreno em zonas metropolitanas é muito mais caro do que em qualquer outro lugar. Principalmente zonas metropolitanas de alta densidade populacional, como são algumas das metrópoles brasileiras do Sudeste. Então, nós estamos discutindo, inclusive, a viabilidade de maior verticalização para diminuir o custo do terreno, não somente, mas para a gente poder achar terreno. Porque, muitas vezes, sequer você tem acesso ao terreno, dado a valorização imobiliária, eu vou dizer assim, que existe nessas regiões. Enfim, eu quero dizer que eu aproveitei esse momento para dizer isso para vocês, porque eu acredito que aqui está em curso um processo, ao mesmo tempo, muito eficiente, emergencial, de combate e de enfrentamento e de defesa da população, quando há algo que você não controla, como são essas enchentes, e ao mesmo tempo um processo que vê uma solução estrutural, que olha e combina as duas coisas. Porque a gente não pode sentar e esperar a solução estrutural, nós temos de atender hoje as pessoas, nós temos de resolver o problema hoje. Então, tem de combinar os dois lados. Por isso que eu queria saudar o governador nesse aspecto. Aqui está em curso uma experiência que tem de ser uma referência para o país. Obrigada. Agora vocês podem perguntar. Não, não pretendo e já até soltei uma nota hoje no que se refere a algumas informações que não são verdadeiras e que foram veiculadas pelos jornais. Nós não temos nenhum, mas nenhuma medida de modificação, que não aquelas já previstas, né? Tem algumas que estão previstas e que vão ocorrer naturalmente. Mas não há nenhuma modificação na coordenação política, a não ser o seguinte, nós vamos aumentar o número de pessoas e de partidos, obviamente, né? E vamos fazer um rodízio sistematicamente, trazendo ministros novos para o debate. Como assim, trazendo, chamando o ministro, numa semana, a gente chama mais o ministro, vamos colocar na coordenação o ministro Kassab, o ministro Aldo Rabelo, o ministro Padilha, né? E vamos colocar também, chamar eventualmente ministros para participar da discussão, principalmente quando o assunto for correlato a eles. É o mesmo que sempre foi, é igual ao que sempre foi. Ele nunca foi diferente disso. Havia, ele sempre, ele sempre, ele sempre, vamos dizer assim, ocorreu e se institucionalizou. E, obviamente, no período eleitoral ele não ocorreu. Em 2014, pode ser semanal, mais do que semanal, e algumas vezes também pode ser. É muito flexível, é um sistema de governo. O senhor vai estar mais aberta para o Congresso? Meu querido, eu sempre tive aberta para o Congresso. Sim, senhor, os outros partidos. Todos eles, por isso que eu te falei, nós vamos chamando os ministros para participar. Todos participarão. Não, nós não estamos garfando nada. Ele só vige a partir do, é bom dar uma olhadinha nisso, ele só vige a partir da declaração que vai ser feita agora e ocorre a partir de abril. Você não tem como retroagir isso, porque já está feita, né? A do ano passado foi feita, no ano passado. Agora nós vamos fazer a próxima. Então, não tem garfada nenhuma, porque no ano passado não tinha essa situação. Ou seja, o ano passado, o ano passado, tinha um amigo meu que dizia, o ano passado é assim, passou. Presidente, com relação à enchente, presidente, com relação à enchente, os municípios que compõem a região do Alto Arco, Chapulia, Tassolândia e Assis Brasil, foram contestados, e colocamos somente o município de Brasília, e o Branco também foi contestado. Todos, só te falar, todos os municípios atingidos, não existe nenhum critério que não seja esse. É atingido? É atendido. É atingido? É... O Brasileia não aparece no Jardim Nacional. No Brasileia? Foi, foi. Saiu hoje. Saiu hoje, sai hoje. Mas eu digo assim, a programação, o planejamento para se ter recursos para esses municípios, tem um prazo, já o governo já estipulou, junto com o governo estadual e com os municípios, um prazo de meses para se estipular recursos, para estar reestruturando esses municípios. Já receberam. Por exemplo, o Brasileiro foi só um assistente. Só um assistente, já recebeu. Eles, como eu disse aqui, nós liberamos antes, nós antecipamos algumas liberações, até porque as pessoas têm de ser assistidas de forma emergencial. Aí você tem necessariamente de avaliar o tamanho do que foi provocado pela enchente. Só tem um jeito de fazer isso. Você espera baixar a água e faz o planejamento. Aí depende do tempo que o município vai fazer o planejamento. A senhora pretende acompanhar a entrega das próximas casas em Rio Grande e nos municípios? Não, querido, eu não tenho como acompanhar a entrega das casas em todos os municípios. Eu vou repetir. Tem. Não, mas tem no Brasil 1 milhão 650 mil sendo entregues. De agora até mais dois anos, dois anos e meio eu calculo. Eu não tenho condição de estar em todos os municípios entregando. Agora, aqui no Acre tem uma situação especial. Se eu ser juntado o Minha Casa Minha Vida, o BASE, mais o Minha Casa Minha Vida Rural, mais o Minha Casa Minha Vida Entidades, mais o Minha Casa Minha Vida Indígena, mais o INCRA, mais o que mais? Bom, dá 11 mil e 600, 11 mil e 600 moradias já entregues. Então, eu tenho certeza que nós vamos chegar aqui ao número recorde, se você fizer o cálculo, moradia por habitante. Aqui vai ter um número recorde. O que eu acho que é muito importante. Por quê? Porque o Acre saiu na frente algumas coisas. Eu fico sempre impressionada quando eu venho aqui na cidade do povo. Mas não é só por causa da casa, não. É porque vai ter creche. Tem infraestrutura, né? Água e esgoto. Tem energia elétrica. Tem escolas. Tem UPA. Tem área de lazer. Eu fiquei impressionada com a área de lazer. São quatro áreas de lazer. Então, você tem aqui uma estrutura para mostrar o seguinte, não tem nada absurdo, ninguém está jogando o dinheiro fora, mas você está dando oportunidade, vida digna, decente para as pessoas. Eu estava vindo para cá com o governador, ele falou para mim assim, eu perguntei, eu estava vendo árvores, ele falou, vai ter um parque, as pessoas vão andar por dentro do parque, vai ter todo um processo também de arborização. Então, eu acho que aqui pode ser um exemplo que nós damos para o resto do Brasil. Uma referência. Eu tenho certeza que o ministro Toffoli informou para todo mundo que essa audiência dele está pedida há muito mais tempo. Por que só hoje? Porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, porque eu vinha para cá. Mas como tem duas horas de fuso, ou seja, eu posso sair meio-dia de Brasília e chegar às 10 horas, eu fiz a reunião com o ministro Toffoli. Por quê? Porque aí eu vou contar uma coisa para vocês. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje, hoje, cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento. Nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Nós lançamos, há um tempo atrás, o programa Bem Mais Simples Brasil. Lançamos com quem? Com o ministro Afifi, que é o coordenador no governo federal, dessa simplificação. O ministro Toffoli tem um processo interessantíssimo, muito importante, que é ele desenvolve o quê? Depois que nós fizemos a urna eletrônica, eles desenvolveram a urna que você, o voto que você vai por digital. Então, o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo como justiça eleitoral, que já tem no orçamento, que está gastando, governo federal, que tem no orçamento, está gastando. Como é que nós nos juntamos, diminuímos o gasto e olhamos como fazer de forma rápida, o mais rápido possível, a simplificação da vida do cidadão do nosso país e da cidadã. Porque essa é a nossa semana, né, meninas? E da cidadã também. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, com um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip. E esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas. E a gente está discutindo a possibilidade disso ser feito pela justiça eleitoral. É essa a discussão. Presidente, alguma mensagem para o próximo investigado na Vajá? O senhor tem alguma mensagem aí para vocês que foram em azul no próximo dia? Olha, eu já falei para vocês que eu acho que é, eu sou uma pessoa que sou mais velha que vocês, infelizmente, que eu queria ser mais nova, mas infelizmente sou mais velha e sou de uma época que não era possível se manifestar, não. As pessoas que se manifestavam iam diretamente para a cadeia. Eu acredito que uma das maiores conquistas do nosso país foi a democracia. Assim sendo, aí outra coisa, eu passei minha vida, você entende, manifestando nas ruas, principalmente nas minhas juventudes. Não tenho o menor, mas o menor interesse, o menor intuito, nem tampouco o menor compromisso com qualquer processo de restrição à livre manifestação nesse país. Se nós temos, se nós temos o direito, se nós temos o direito de manifestar, nós temos o direito de manifestar. O que nós não temos é o direito de ser violentos. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Veja as manifestações de 2013. Elas eram manifestações e foram manifestações pacíficas. Teve um momento que perdeu-se o controle, porque um grupo, um grupo, não foi a manifestação inteira, um grupo ficou um pouco mais radicalizado e praticou violência, inclusive um colega de vocês, infelizmente, foi morto, foi assassinado. O que eu acho é o seguinte, a livre manifestação é algo que o Brasil tem de defender e tem ao mesmo tempo de defender que ela seja feita de forma pacífica. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Muito obrigado e um beijo em cada um. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL